Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, durante 15 minutos ouvimos-o aqui falar de sucessos da sua política e, no entanto, o que nos apresenta é o pior orçamento de Estado da nossa vida democrática. Mas o que é mais caricato é que, apesar da brutalidade que ele contém, ainda vem anunciar que é insuficiente, ameaçando designadamente direitos fundamentais dos portugueses à saúde, à educação, à segurança social. Mas, ao ouvi-lo dizer que o Estado não tem dinheiro, eu acho que era importante o Sr. Primeiro-Ministro, perante os portugueses, lembrar o seguinte. Em 2008, houve uma crise do sistema financeiro. Quem pagou foram os Estados. Foi o Estado português, foram os trabalhadores, foi o nosso povo. E agora vêm acusar o Estado de não ter dinheiro. E, mais uma vez, a solução, quem paga são os trabalhadores, é o povo português. Porque a banca, o setor financeiro, aqueles que foram responsáveis, tiveram grandes responsabilidades na crise, os BPPs, os BPNs, esses 6 mil milhões de euros que estão à disposição da banca, para esses, é sempre de mãos rotas. Para aqueles que não tiveram culpa nem responsabilidade na situação, aí têm que pagar com uma severa austeridade. Sr. Primeiro-Ministro, este orçamento, esta proposta de orçamento, é bem a prova do falhanço do Governo, da sua política e das medidas do memorando da Troika, do pacto de agressão que V. Exª assinaram conjuntamente com o PS. Um orçamento que é uma afronta aos portugueses que vivem do seu trabalho, com o aumento brutal da carga fiscal, que ataca os salários, as reformas, os pequenos rendimentos que trata as camadas intermédias da população como se fossem ricos. Um orçamento que se propõe fazer o maior despedimento coletivo da nossa história democrática. Um orçamento com novos e inaceitáveis cortes na saúde, na educação, na cultura e de novos e escandalosos cortes nas prestações sociais, onde não escapam mais uma vez os desempregados e até os doentes e os idosos. Ou seja, essa teoria que anda aí, esse falso dilema que alguns apresentam, de que ou cortamos nos impostos, ou aumentamos nos impostos, ou cortamos nas prestações sociais, quer dizer, é de facto um falso dilema, porque o que este governo faz é que aumenta os impostos e corta nas funções sociais do Estado, na proteção social. Um orçamento que vai ter consequências ainda mais devastadoras no plano económico e social, em que para além das já preocupantes previsões do governo em relação ao desemprego, 16,4% e uma recessão de 1% em relação à recessão. Prevém, portanto, uma recessão de 1%. São previsões fantasiosas. Eu acho que nem o Sr. Primeiro-Ministro acredita naquilo que está escrito nesta proposta de orçamento. Mas, e em relação ao desemprego? Ouvemos aqui falar que é preciso medidas para promover o emprego? Então não é este governo e este orçamento que prevê que mais de 150 mil trabalhadores vão cair no desemprego? Explique-lá a contradição, Sr. Primeiro-Ministro. Dizem que querem promover o emprego. E depois há o orçamento do Estado que diz que vai haver mais desemprego em Portugal. Sr. Primeiro-Ministro, é um orçamento que tem esta coisa bizarra de transportar no ventre um ovo envenenado, um plano B, concebido para garantir com o sucesso da execução deste orçamento como uma dupla dose de austeridade, para não dizer distorção aos portugueses. Por isso, a primeira pergunta que lhe gostaria de colocar é esta. Para além das brutais medidas de aumento dos impostos e cortes nas funções e prestações sociais que estão apresentadas, quais são as outras medidas que estão a esconder aos portugueses? O que estão a pensar em pôr quando ficar claro mais este falhanço do Governo? Sr. Primeiro-Ministro, tudo indica que com este orçamento e esta política não tardará que nos encontremos na mesma situação da Grécia. Já seguimos o mesmo trilho. O terceiro ano de recessão está aí. O trajeto da dívida é cada vez mais insustentável, enquanto a espiral da austeridade segue o mesmo percurso. De facto, um plano B com mais previsíveis derrapagens deste orçamento junta-se o novo corte no valor de 4 mil milhões de euros, que é a primeira tranche desse seu projeto de refundação do Memorando da Troika. Um projeto de refundação que vê no regime democrático, consagrado na Constituição, um obstáculo à política terra queimada, que visa destruir todo o edifício que construímos nestes anos de democracia de Abril e que garante o bem-estar das populações, o SNS, o direito à educação, a um sistema de proteção social eficaz no desemprego, na velhice, na doença. Qual reavaliação, qualquer apuça, Sr. Primeiro-Ministro? O que pretendem, de facto, é, com a vossa política e os vossos objetivos, que entram claramente em colisão com a Constituição da República, que este Governo está obrigado, sublinho, que este Governo está obrigado, o que pretende, de facto, é rasgar a Constituição na sua dimensão social. E, por isso mesmo, mais preocupado ficamos quando ouvimos dizer bom, é preciso uma revisão constitucional, não tem os dois terços. Dizer, bom, se isso for impossível, então encontre-se um atalho, ou seja, rasgar, de facto, a Constituição com políticas e medidas concretas que com ela colidem. Pode estar descansado, Sr. Primeiro-Ministro. Da nossa parte, tudo faremos para que os democratas, para que os patriotas, para que os trabalhadores, para que o povo português defenda os seus direitos através da defesa da Constituição da República Portuguesa.